E nesse vendaval você se perdeu Deu tudo errado, vento ao contrário Vem destruindo e acabando com os planos teus Mas no teu barco Jesus está E muito em breve vai acalmar esse mar Não tenhas medo, volte a sonhar Jesus está chegando pra te abençoar Se no teu barco está Jesus Não temas a escuridão, ele é a tua luz Se no teu barco Jesus está Toda tempestade ele vai acalmar Se no teu barco está Jesus Não temas a escuridão, ele é a tua luz Se no teu barco Jesus está Toda tempestade ele vai acalmar Mas no teu barco Jesus está E muito em breve vai acalmar esse mar Não tenhas medo, volte a sonhar Jesus está Jesus está chegando pra te abençoar Se no teu barco Jesus está Se no teu barco Jesus está Toda tempestade ele vai acalmar Toda tempestade ele vai acalmar Se no teu barco Jesus está Se no teu barco Jesus está Toda tempestade ele vai acalmar 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 Toda tempestade ele vai acalmar